Oi, gente! Feliz ano novo por vocês! E agora aqui tá na hora da janta e como a gente foi dormir um pouquinho tarde ontem e a gente não fez muita coisa hoje, então agora a gente tá limpando a casa e vamos fazer alguma coisa pra comer. E eu acho que o vídeo de hoje vai ser esse e eu espero que vocês gostem. Agora o Ian e o Kyu tão limpando a casa, me ajudando. Isso! Eu vou te... Eu vou te... Eu vou te dou um tempo. Eu vou te dou um tempo, mas agora eu vou te dou. Eu vou te dou um tempo, mas eu vou te dou. Eu já não vou para a casa agora, e eu vou me dar uma culpa Então eu vou te dou um pouco de bomba para anxious, Felipe. Ah, então eu vou te dou um pouco de bomba. Porque no meu lado tem oito, fica com água por trás do Brandon. Então eu vou te dá uma chuva por lá, eu acho que fogo muito. Tres? Pegue depois de... Não, ela é um pouco aí. não é bonito tem que tem que jogar o lixo fora também tem que levar o lixo fora tá frio tá menos 10 ou menos 11 não sei bem certo tá frio tem que levar o lixo ali na frente do prédio usa as duas mãos um aqui no juma some k pepper no cabelo aíё a já tinhavero dedo do nariz ưỨ oi oh ele co faiva cáuacal que eu eu através horaire na casa de santo叫 aqui também embaixo nos toch só isso aqui坊 Алér �站 2005 O que eu faço? Eu não tenho mais nada Aqui eu vou colocar Largo! Tudo, vai. Vai. Ótimo. Dobre tudo. Vamos ver isso. Basta no chão, assim. Dobre. Bonito. Quebrou. Quebrou? Dois mãos. Mais uma mão. Mão! Quebrou. E daí você tem que juntar duas mãos. Quebrou não é quebrou. Morreu, papai. Agora o Kyu vai no mercado. Comprar tofu. Porque não tem tofu pra fazer. Tem de antiga. Ah, e comprar tu... Olivo e peixe. Não tem mais. Não tem mais. Então tofu, peixe, olivo. 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 O cabelo já está me enviando, mas eu a dois alibos, elas vêm no pattern, comщёinha cê agressé, e oipula tem um columbar, corral de columbar, onde tem uma etapa no alib? você tem um olívo, não tem um olívo, não tem problema Trabalho de trânsito 20 milho Pou todo o tem mais Não tem mais nada E autódromos, um saqueza Ficou muito nova Exato E aí Ae 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 Agora eu vou fazer o tente de cheque Eu vou dar pouquinha coisa hoje Vou colocar cebola, abobrinho e o tofu É mais fruia comer, dá pra botar carne também Mas não vou colocar... O que é? O que é? Você ajuda o papai? Oh, você faz vídeo 400 ml de água E daí tem que cozinhar primeiro os ingredientes Antes de botar a pasta Eu gosto de deixar os pedaços da cebola grande É só botar lá dentro Já dá pra ligar o fogo Mamãe pingou, mamãe pingou Mamãe pingou Mamãe pingou Mamãe pingou E mais um pouquinho Brasile tem tubo? Tem... Mas em Brasile eu nunca comi A mesmo? Vai, 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 vai Que isso? Abobora É muita coisa Tava com ele Não canto Para tomar tomar urso Mas em problema Tava com oi Ui Beleza Tava com a luz Tava com a luz Tava com muita coisa Tava com a luz Tava com a luz Primeiro virado, daí depois eu viro ela de novo, para ela cozinhar. Agora é só esperar secar a água e deu. Come, está muito quente. Quente. Abóbora doce. Hum, gostoso. Que neném? Muito bom. O cachorrinho tem que comer primeiro? Não. Rote, cuidado. Muito quente, muito quente. Como batata. Bem, 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 bem. Hum, quando eu comecei em Brasileiro, eu gosto de comer. Hum, hum. Hum. O pão, 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 pão. Se inscreva no canal. Eu vou fazer um bêbado, eu vou fazer um bêbado. Me dá um bêbado. A gente vê que você está pronto, então eu gostei. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.